É o Diogo, o moleque das puras, tá? Esse é o DJMK011, o moleque é magnata, tá? Fica de quatro, moleque, que eu vou te rasgar no meio Vai tomando sem parar, sem parar, sem parar Vai tomando sem parar, sem parar, sem parar Olha pinão, é você que tu quer, olha safada, eu sei que tu gosta Os amigos te pegam, bom lado te pega, com jeito de furar tuas fudas Então cai, cai na piroca, então cai, cai na piroca Vai safada, cai pra trenta, que hoje vai ser a dama Mas o que as mulheres querem é o DJ, quer pro si todo Pro si todo Esse é o Diogo, o moleque das puras, tá? 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 Esse é o DJMK011, moleque tá piquem magnata, caralho Canal Funk, sou eu porra, ao trem, em bica Tchau! 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 Tchau!